Ânimo Para ser o campeão Não se unir Muito menos sacrifique O que falta é que te aplique É a força principal Se é preciso Conquistar o paraíso Adquira o compromisso De lutar pelo ideal Por isso Ânimo Necessitar Ânimo E como importa em que morro E será bem ativo E será positivo A lutar pelo amor Ânimo Necessita Ânimo E como importa em que morro E será bem ativo E será positivo A lutar por amor Animo